Abertura No âmbito do projeto de Erasmus Out of the Box, as professoras do Colégio do Marítimo Carolina Spinley e Patrícia de Monteiro visitaram a Croácia e contaram tudo no programa radiofónico Marítimo na TSF. Este projeto assenta em três grandes pilares, alfabetização digital, educação ambiental e promoção desportiva. A proposta educacional reúne profissionais de vários países europeus, nomeadamente da Croácia, país do qual as docentes vertorubras trouxeram diversas aprendizagens. A ideia é essencial do Out of the Box, pois tem toda uma história com uma mascota que sai de uma caixa, que vem apresentar-se aos alunos, mas o foco é este mesmo, trazer para as escolas ideias inovadoras, criativas e que vêm sobretudo da partilha de experiências entre os vários países. Vários professores. Patrícia Monteiro apontou as diferenças existentes no ensino madeirense, ou até mesmo no nacional, em relação à Irlanda. Sobre-se indo, as 35 horas semanais, durante as quais os professores estão diretamente ligados aos alunos. Nós cá na ilha temos um processo que nós chamamos de avaliação formativa. Nós temos que ir avaliando as aprendizagens dos alunos constantemente, temos que dar um feedback constante aos pais. Nós conversamos muitas vezes com os pais, por exemplo, na Irlanda, ficámos a saber que reúnem-se só com os pais uma vez, no início do ano ativo, e depois só avançam as notas. Não há este contato tão próximo como nós temos cá. Na atualidade, é cada vez mais importante aceitar o desenvolvimento tecnológico, pelo qual, segundo Carolina Spínola, os pais devem incentivar as descobertas por parte dos jovens. Nós temos que aceitar a tecnologia. Os telemóveis, os tablets, os vídeos, nós falamos, e a televisão, também trazem coisas positivas. E nós muitas vezes tentamos rejeitar isso, quando não o devemos fazer. Faz parte da vida, a vida mudou, o mundo mudou, e as crianças contactam com isso diariamente. Quando o tema é o Colégio do Marítimo, uma escola que prima pela diversidade no âmbito pedagógico, a curiosidade para sobre aqueles que procuram saber mais acerca dos valores da instituição de Berterrubra. A primeira pergunta é se nós temos que ensinar aos jogadores, se nós somos professores por causa dos jogadores, se são os filhos dos jogadores, se qualquer criança pode estudar na nossa escola, se tem que ser atlética para vir para a escola. E nós tentamos desmistificar. Nós somos uma escola que cumpre o Correio Nacional, como as outras escolas. A nossa oferta é muito mais desportiva. Você entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube e no Spotify do Marítimo.